Olha só, o Macron falou que vai nacionalizar a empresa de energia da França, a EDF. Olha que coisa, o Brasil aqui vendendo a Eletrobras e a França estatizando a empresa deles. Está vendo como é que Bolsonaro está errado? Vamos entender porque é o contrário do que estão dizendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Hugo SDZ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é lógico que a esquerda brasileira iria fazer a festa com essa notícia dizendo que não está vendo? A França vai estatizar totalmente a empresa de energia francesa, a EDF, e nós aqui no Brasil querendo vender a Eletrobras e coisa e tal, olha que absurdo, não sei o que lá. Pois é, o problema dessa notícia é que ela é simplesmente falsa. Sabe o que acontece? A EDF já é 86% do governo francês. Já é o governo francês que manda nela toda, toda a diretoria da empresa já é pública. Ah, tem 14% das ações dela que são vendidas na Bolsa? Tem, tem 14% das ações que são vendidas na Bolsa. Isso não faz nem diferença. E o problema é a situação da crise energética na Europa, da tão séria que o governo está vendo que se não fizer isso daqui vai prejudicar esses 16%. Então vai comprar essas ações dos 16%, porque eles estão tomando um monte de decisão para prejudicar a empresa, para prejudicar a EDF, e com isso eles querem acabar com esse restinho e botar toda a empresa sobre o governo francês. Ou seja, no final das contas isso significa apenas tirar essa pequena parcela de pessoas que estavam perdendo dinheiro lá com a EDF por conta das políticas francesas. A EDF nunca foi privada, sempre foi estatal. Ah, mas isso não significa que é melhor ter uma empresa estatal? Não, não é melhor ter empresa estatal. Ao contrário, é por isso que lá na França, eles estão, por isso que lá na Europa como um todo, eles estão com essa crise climática terrível. Por quê? Porque ao invés de deixar as empresas de energia elétrica na mão de privados, que é o tomar decisões baseadas no mercado, eles mantiveram essas empresas estatais, e daí tomando decisões políticas. E dentre essas decisões políticas, eles decidiram apoiar o Putin, ou seja, comprar gás da Rússia para fazer a sua matriz energética. Isso é a origem de todo o problema que está lá. O problema da falta de luz na Europa é justamente o problema político, o problema desses países terem fechado esses acordos absurdos com a Rússia lá atrás. Isso é coisa que a gente está falando aqui, de problemas que foram causados lá nos anos 90 e início dos anos 2000. Então, é uma besteira isso. É lógico que é um erro do governo francês manter essa empresa privada. Já passou da hora de privatizar a EDF há muito tempo. Faria muito bem para a economia francesa. Mas vocês sabem, a Europa já virou um comunistão aquilo ali. Só tem socialista naquele continente. É impressionante. E o que está havendo agora é que, de certa forma, está sendo positivo esse choque de realidade para os países europeus ao perceber que não é possível fazer negócio com a Rússia. A Rússia não é um país que você possa contar como um membro sério numa mesa de negociação. Aliás, diga-se de passagem, já está mais do que na hora do Brasil sair do BRICS, porque é um absurdo estar na mesa com esse tipo de gente. Tem muita gente por aí exagerando o papel dos BRICS. Vocês sabem que os BRICS não são um acordo comercial como é, por exemplo, a OTAN, um acordo militar como é a OTAN, um acordo comercial como é a Comunidade Europeia. Não, os BRICS não são nada nisso. Os BRICS são um grupo de estudos, um grupo que o pessoal se reúne para fazer propostas. Mas, na verdade, não tem nada de ligação direta, nada comprometendo um a apoiar o outro em situação alguma. É uma coisa muito diferente. Então, tem muita gente confundindo esse papel dos BRICS aí. Os BRICS, na verdade, é uma palhaçada que o PT nos colocou nessa. Quem apoia esse tipo de coisa é comunista, só pode ser, porque, no final das contas, é um absurdo estar alinhado com gente como a Rússia, que você não pode confiar, que é um país agressor. Enfim. Mas, repara como que esse choque de realidade lá na Europa está fazendo algumas coisas positivas. O sentimento antiverde está crescendo na Europa. Então, por exemplo, uma coisa que os legisladores conseguiram fazer foi tirar o gás e a energia nuclear do selo de energias poluentes. Colocaram elas como energias verdes. E, de fato, são. O gás nem tanto, mas a nuclear certamente é uma energia verde, é uma energia que produz muito menos poluição do que a maior parte das outras fontes de energia que tem por aí. Talvez só a energia hidrelétrica seja menos poluente que a nuclear. Mas, mesmo assim, é questionável em algumas situações. Enfim, no final das contas, isso está servindo para caminhar nesse sentido. Eu acho, sinceramente, que nuclear é o grande futuro da produção de energia no mundo. As fontes hídricas ainda tem... Aqui no Brasil, nós somos privilegiados. A gente ainda tem muita fonte hídrica para explorar. Mas, na Europa, tudo quanto é lugar que eles podiam explorar alguma coisa, eles já exploraram. Aqui no Brasil também, aqui no Sudeste, por exemplo, tem muito pouca coisa que sobrou. Os grandes rios, os grandes locais que dava para fazer hidrelétrica, a gente já fez. E a ideia é que a população vai continuar crescendo, vai continuar consumindo mais energia. Então, essa energia tem que vir de algum lugar. E, entre as opções que a gente tem, que é nuclear, eólica, solar e coisa e tal, eu não tenho dúvida nenhuma que a mais eficiente, a menos poluidora, é a nuclear. Enfim, é um bom grito de alerta, um bom alerta para esse pessoal estar fazendo o pessoal recuar nessas pautas verdes. Eu espero ainda que isso seja tão grande a ponto de conseguir reverter as leis anti-fracking na Europa. Isso é um absurdo também limitar isso. O fracking foi o que permitiu os Estados Unidos ter a sua autonomia na produção de petróleo. Isso é uma coisa que deu uma vantagem enorme, uma segurança energética enorme aos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos estão ajudando a Europa energeticamente. Os Estados Unidos, que historicamente sempre foram importadores de energia, agora estão fornecendo petróleo. Então, isso graças ao fracking, principalmente, isso aqui, lá na Europa, é proibido em vários países, que seria ótimo se rever essa proibição. É lógico, a gente sabe que o fracking tem riscos, mas toda energia tem riscos, todo empreendimento tem riscos. Se você fizer de forma cuidadosa, se você fizer com cuidado, você não gera nenhum efeito colateral ruim, não gera tremor de terra, não gera água escura, essas coisas, é tudo campanha dessas idiotas verdes por aí, que ficam lutando contra isso. E muitas vezes são financiados pelos próprios russos, para garantir que a Europa continue dependente da energia russa. Lógico, essa situação deles lá não está fácil, justamente pela mudança abrupta desse fornecimento de gás, mas eu tenho certeza que eles vão conseguir superar isso e vão acabar saindo disso melhor do que estavam antes. Mais resilientes, menos dependentes dos russos. Não dá pra confiar em russo. Não dá pra confiar em russo nem em chinês, tá? Porque, olha só o que está acontecendo aqui, os Estados Unidos estão fazendo uma grande mina de terras raras no Texas, né? Porque terras raras também é um tipo de atividade de mineração que é muito poluidora, e hoje em dia a China domina a fabricação dessas terras raras. E o que está acontecendo? Estão surgindo um monte de grupos contrários a essa mina no Texas, que seria a maior mina fora da China de terras raras. E agora o que eles descobriram? Que são grupos pró-China que estão financiando a campanha contra as minas de terras raras nos Estados Unidos. Só um idiota não percebe que esse pessoal verde é, no final das contas, grupos de pressão, russos e chineses, comunistas, que querem manter o mundo dependente desses materiais e dessa energia produzidos por lá, né? Está na cara que isso é um golpe. Esse negócio de movimento verde é suspeito em qualquer lugar do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí